Esse... Ela manda para Zenho... A Zen tira uma. Que coisa... Doida e bico. Abre regônio... Abre, pai. É muita resenha... Descileta... Descileta... É muita onda... A primeira vez que inaugurou isso aí, não foi? Mas é bom isso aí. Isso é bom, irmão. Que bom que não teve nada. Não, não era aí, não era aí. Mas não sei o que foi que falou, o negócio ficou de rota.